A MULHER A MULHER A MULHER Quando eu canto assim Ela olha pra mim Ela gosta de mim Me respeita assim Ela me quer cada vez mais Eu não quero a guerra Para poder viver em paz Eu não quero guerra, não Eu não quero guerra, não Você joga entre nós, dama ou ludo Fama eu quero metade, dinheiro tudo A MULHER Quem é que manda? A MULHER Em todo lugar tem a MULHER Eu gosto muito do que ela te quer A MULHER A MULHER A MULHER A MULHER Nada mais importa só medir o coração Quero mais um pouco de tudo que tem de bom Tudo que você imagina a sua vida inteira Casa, carro, tudo é besteira Eu penso na gente juntinho no meio do colchão A noite inteira suando, seu amor de montão Isso que era a vida assim, sei que você mudou Mais dois juntinho por você tem mais valor A MULHER A MULHER A MULHER Eu faço o que ela te quer Eu faço o que você quer Igual o gênio da lâmpada Tamo junto igual a tampa da panela de pressão Com ou sem depressão Não é sempre certa a primeira impressão O que vivemos não é provação Aqui ninguém interfere Por isso que quem manda são Quando ela pede assim Com aquele sorrisinho Olhando de ladinho É muito pra mim Eu quero ela cada vez mais Eu dou o que ela quer Só pra poder viver em paz Eu não quero guerra não Eu não quero guerra não Quem manda no baile A MULHER Me diz quem é que manda A MULHER Quem manda no baile A MULHER Eu faço o que ela te quer E quem manda na gente A MULHER E o que a gente gosta A MULHER Eu quero noite de A MULHER Eu preciso A MULHER Na comissão de frente A MULHER E o que a gente gosta A MULHER Quem é que manda A MULHER Quem é que manda A MULHER A MULHER A MULHER